Seja bem-vindo ao Vestibular Fago 2007. Participe da grande corrida para o sucesso profissional. Vista a camisa do curso Fago de sua preferência. Administração, enfermagem, fisioterapia, recursos humanos, redes de computadores. Corra para as inscrições abertas. Ligue 3212 0088 ou acesse www.fago.edu.br. Na corrida Fago para o sucesso profissional, você paga a mensalidade mais justa do ensino superior aprovado pelo MEC. Fago, Faculdade de Goiás, no centro, perto da rodoviária. Fago, Faculdade de Goiás